Música Lamento informar que o ator Peter Fonda faleceu em sua casa na última sexta-feira, dia 16 de agosto de 2019, na cidade de Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Aos 79 anos de idade, vítima de insuficiência respiratória causada por um câncer de pulmão. Sua irmã, Jane Fonda, fez a seguinte declaração. Eu estou muito triste. Ele era meu irmãozinho de coração doce, o falador da família. Eu passei bons momentos sozinha com ele nestes últimos dias. Jane ainda acrescenta dizendo, Ele se foi sorrindo. Um grande número de atores e celebridades também prestou homenagem ao ator. Peter Fonda foi um ator, roteirista e produtor norte-americano. Era filho do grande ator Henry Fonda e irmão da atriz Jane Fonda, assim como também pai da atriz Bridget Fonda. Tornou-se mundialmente famoso por sua atuação no filme Easy Rider, intitulado no Brasil Sem Destino. Foi casado três vezes e teve dois filhos. Tinha um metro e oitenta e nove de altura. Nasceu no dia 23 de fevereiro de 1940 na cidade de Nova York, Estados Unidos. Manteve-se ativo durante 57 anos, desde 1962 ao presente ano 2019. Até o momento, não há informações sobre o seu sepultamento. Deixo registrada aqui a minha mais sincera homenagem a este maravilhoso ator e produtor, Peter Fonda, que nos deixou personagens inesquecíveis e eternos vividos nas telas do cinema e da televisão mundial, nos proporcionando tantos momentos de sonhos, magia, alegria, felicidade, muita emoção e amor. Peter estará sempre guardado eternamente em nossos corações. Dedico este vídeo ao Peter, assim como também a todos os seus fãs. Que Deus esteja protegendo e amparando a sua família, assim na terra como no céu. E da mesma forma, a todos nós, seus admiradores e eternos fãs. Assim seja. Amém. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Amém. 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 Amém.